Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre finalizadores de cabelo Eu quero falar de um exatamente que eu acabei de comprar Estou utilizando e me surpreendeu demais Eu nunca comprei produtos de cabelos da Avon É a minha primeira vez e eu resolvi testar quando eu vi que era bifásico Então eu comprei o Advance Techniques by Avon Nutrição Completa Enriquecidos com óleo de coco, argam e marula E se você que está aí do outro lado gostar desse tipo de conteúdo Eu já vou te pedindo o seu like, que você se inscreva no meu canal E compartilhe com uma amiga Vamos lá pessoal, vamos falar dessa belezura aqui? Pessoal, há algum tempo atrás eu fiz uma química, há uns 3 meses atrás Aproximadamente, uns 2 meses e meio, eu passei uma tinta marrom no meu cabelo Estava entrando na moda e a princípio eu gostei muito Só que logo que eu fiz essa aplicação dessa tinta O meu cabelo ficou super, super ressecado Uma coisa assim que nunca aconteceu com os meus cabelos Porque eles são muito, muito fininhos Eu já faço luzes aí há muitos anos Então eu fiquei um mês, um mês e meio com essa coloração marrom E decidi fazer luzes para voltar à tonalidade que eu estou acostumada com os meus cabelos Então eles continuaram muito ressecados Fui olhar um óleo finalizador Na realidade eu nem sabia se era bifásico ou não Porque eu nunca dei muita atenção aos produtos de cabelo Para cabelos da Avon E a partir de agora eu vou fazer diferentemente Quero mostrar esse óleo aqui mais uma vez para vocês Ele é bifásico, vocês percebem aí, olha A divisão entre o óleo, né? É perceptível e ele é levinho, pessoal Levinho, levinho, levinho Você passa na mão E você passa no cabelo E esse óleozinho bifásico da Avon Ele salvou o meu cabelo Deixando completamente macio e completamente restaurado Porque meu cabelo, como vocês já sabem Como vocês podem ver Ele é muito fininho E não é qualquer finalizador que eu posso usar Ele normalmente fica muito pesado para o meu cabelo Os finalizadores É um ou outro que eu utilizo Que se dá bem com o meu cabelo Após a lavagem Ou eu passo com eles molhados Ou eu passo com o meu cabelo seco Igual eu estou fazendo com esse da Avon aqui Mas para dizer a verdade Eu ainda prefiro terminar o meu banho Utilizar no meu cabelo E fazer a minha escova E ele fica muito bonito Vou falar para vocês o que contém de bom Nesse óleozinho bifásico aqui da Avon Vou deixar aqui bem à frente E para vocês verem o que contém nele aí Então vou falar desse óleozinho E vocês podem observar bem como que ele é Tá ok pessoal? Ele é um óleo de tratamento bifásico Enriquecido com óleos de argã O vídeo de hoje é rápido É só para falar que eu estou gostando Que eu dei essa oportunidade para a Avon E eu me surpreendi positivamente E pode ser que esse seja o seu caso também E se você já usa esse produto Deixa aí o seu comentário Fala como ele agiu no seu cabelo Se realmente deu certo ou não Para mim deu muito certo Eu gostei Me surpreendeu E queria compartilhar essa diquinha Para vocês e com vocês Então agradeço demais A quem ficou comigo aqui até agora Por hoje é só Fiquem com Deus E tenha aí um final de semana Muito, muito abençoado Bye, bye